E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Sertão Caipira. E no nosso vídeo de hoje eu falo sobre um assunto muito importante, que é sobre o tipo de calcário que devemos utilizarmos na nossa avicultura. Então assiste todo esse vídeo e logo depois compartilhe essa informação. Então eu respondo algumas perguntas e tiro as dúvidas de muitos amigos criadores que buscam essa informação, como nosso amigo Hélder Gonçalves, ele disse Na minha região o calcário é o dolomítico. Fiquei sabendo que não presta para a ração. Rose e Léo disse Bom dia, posso dar calcário de solo para as galinhas? Outra pergunta O senhor João Domingos da Silva perguntou Posso dar calcário da roça para a galinha? E o nosso amigo Tiago Ferreira disse Amigo, na agropecuária me venderam calcário branco. Eu pedi calcário calcítico. Você acha que é calcário calcítico? E a Marta Correia, a nossa amiga Marta Correia, perguntou Calcário é o normal que usa para a correção do solo? Pessoal, existe no mercado praticamente dois tipos de calcário O calcítico e o calcário dolomítico. Os dois tipos de calcário que eu citei têm minerais importantes para nossas aves Como, por exemplo, o cálcio, o magnésio Então, o calcário dolomítico, que é utilizado na agricultura, no solo, na terra Ele tem uma concentração de magnésio superior a 12% E a concentração de magnésio do calcário calcítico é entre 1% a 3% Ótimo seria se fosse inferior a 1% Então, pessoal, o calcário dolomítico, como eu falei para vocês, que é utilizado na agricultura Ele deve ser evitado na alimentação de aves Devido, principalmente, sua alta concentração de magnésio Porque magnésio em quantidades acima do necessário para suas galinhas, para os seus frangos Pode levar a problemas, como, por exemplo, diarreia em suas aves Ou seja, um rápido trânsito intestinal Um aumento de excretas muito úmida Levando com isso um aumento na infestação de moscas Um aumento na quantidade de ovos sujos na sua criação Outra coisa que é importante eu ressaltar É que o magnésio também é antagônico ao cálcio Podendo influenciar o mecanismo de absorção intestinal E a biodisponibilidade de cálcio, pessoal, no calcário dolomítico É menor do que no calcário calcítico Como eu apresento para vocês, o calcário dolomítico pode vir com essa cor branca Com esse cor fino Então não use calcário dolomítico na ração de suas aves, na ração de suas galinhas Sempre busque um profissional para formular a sua ração E sempre busque os rótulos dos produtos que vocês compram nas casas agropecuárias Para certificar de qual produto você está levando para a sua casa Então o calcário calcítico é o que deve ser utilizado na ração de nossas aves, de nossas galinhas Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse assunto E eu apresento esse kit aqui para vocês De ração, de ingrediente utilizado em uma ração Em breve eu irei falar detalhadamente sobre esse assunto Muito assunto vai ser discutido aqui Sobre formulação de ração Sobre alimentação de aves Então inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito E ative o sininho para você não perder nenhuma atualização Nenhuma notificação que será publicada aqui E como eu falei anteriormente O calcário calcítico, cujo teor de magnésio não deve ultrapassar 3% Ele é constituído basicamente por carbonato de cálcio Em uma faixa de 33% a 38% de cálcio Então compartilhe essa informação para um amigo seu Comente, deixe os seus comentários aqui embaixo É muito importante Deixe o seu joinha Para que outros criadores tenham acesso a esse material A esse conteúdo A esse e outros vídeos aqui do canal Inscreva-se no canal E ative o sininho para você receber todas as notificações que serão publicadas aqui Meu nome é Junilson Bezerra Eu sou Zó Tecnista E seja muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira Muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau